Eliana, os bastidores da SBT Folia, mais uma vez no comando da festa. Como é que tá? Daqui a pouco vai entrar no ar, ao vivo, como é que tá a sensação aqui em Salvador? Bom, é o meu décimo ano em Salvador, consecutivo, eu tenho verdadeira paixão por esse carnaval democrático, que a gente ouve de tudo, que todos podem participar. E daqui a pouquinho, às 9h30, 10h, o SBT vai entrar ao vivo, eu e Cesar Filho, e Léo também, que tem um trabalho lindo aqui em Salvador, muito bacana, e claro, com todos esses trios incríveis, pra alegrar todo o país, não é? E vai ser muito bacana. E a roupa que você escolheu, o cabelo, o visual, como é que foi? Ah, o visual, na verdade, hoje um pouquinho mais ousado, né? Eu usei uma onça pintada, não é? Uma inspiração em Brigitte Bardot, com aquele cabelão comprido, e muita alegria, né? Aí a alegria, o brilho do carnaval, tá nos acessórios, é um mix, mas é um mix pra alegrar e pra fazer essa festa com todos vocês. E amanhã hoje é a emoção também, que é a despedida do Bloco Rap, né? A partir das 10h da manhã, como é que é também isso? Amanhã vai ser uma grande festa, são 20 anos do Bloco Rap, 10 anos meus no Carnaval de Salvador, pras crianças, amanhã eu encerro esse ciclo, não é? Trabalhando pra elas aqui em Salvador, mas permaneço aqui durante todos os anos, fazendo a transmissão pro SBT. E vai ser muito lindo, teremos a participação das crianças do Carrossel, a Maria Joaquina e o Cirilo estarão com a gente, o Tio Paulinho, que é o fundador do Bloco, vai ser lindo, o Babado Novo, com a nova cantora, que vai arrebentar, linda, linda, linda. Então aguardem que vai ser uma festa incrível amanhã, o SBT vai cobrir e mais tarde vai passar pra todo o Brasil. E o SBT Folia no site também, a gente vai estar lá acompanhando. Então só um recado agora pra quem tá em casa e não pode estar aqui em Salvador. Bom, pra quem não pôde estar aqui nessa festa, né? Uma das maiores festas do mundo, do Carnaval, que vocês curtam muito cada momento e continuem acompanhando o SBT, SBT Online e o SBT daqui a pouquinho ao vivo aí na sua tela. Um beijo, bom Carnaval a todos. Tchau! Tchau!